Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. O meu nome é Ricardo e eu hoje venho dizer-vos que finalmente ultrapassámos os 120 subscritores. A meta que eu coloquei para poder fazer um giveaway e para ser útil a situações do dia-a-dia, do cotidiano, que eu acho que para vocês realmente vai ser algo de muito útil. Em que é que se vai fixar este giveaway? Este giveaway vai ser de um equipamento, que eu por enquanto não vos vou dizer, vocês já devem ter visto na thumbnail, mas eu vou dizer-vos daqui a pouco. Este giveaway vai ser feito da seguinte forma. Eu vou agarrar, fazer uma live, agarrar neste mesmo vídeo, e vocês vão ver isso tudo online, eu vou fazê-lo na próxima quarta-feira, portanto não percam, e vou agarrar neste vídeo, portanto neste vídeo do dia de hoje, este, que irá ter os likes que tiver, e é uma forma de vos incentivar a fazer like aos meus vídeos, e aos vídeos todos do canal, não só fazer o like, como vocês poderem habilitar-se, e só é só dessa forma, e como vocês podem ver é uma forma totalmente equilibrada, portanto qualquer pessoa poderá ganhar, e online eu vou fazer este sorteio colocando o link do vídeo num site que me dará um vencedor. E isto vai ser feito de forma completamente aleatória, qualquer pessoa pode ganhar, e depois eu farei o envio deste mesmo giveaway para a pessoa em questão. Não sei quem será, poderá ser qualquer pessoa, e poderá ser tanto nacional como internacional. Basta fazerem like neste vídeo. Se não fizerem like neste vídeo, não ficam de forma alguma habilitados. Eu gostava que vocês fizessem likes e comentassem os vídeos. Eu tive um comentário muito interessante esta semana, de um subscritor, que me disse que efetivamente viu, e gostou de uns headphones, de uns earphones que eu trouxe, e que encontrou mais barato, e que achou uma proposta bem mais interessante, outros headphones, neste caso outros in-earphones, que ele viu através da Walmart. Pronto, cá em Portugal nós estamos limitados, não temos Walmart, mas se formos comparar preços, e através do link que ele deixou na descrição, vocês conseguem verificar que estamos a falar de mais do dobro do valor, o que deixam logo de ser competitivos. E como eu vos disse, e tenho dito nestes últimos vídeos, eu quero que sejam suficientemente baratos os equipamentos que eu trago ao canal, para que vocês possam ter acesso à tecnologia, e esta necessariamente não tem que ser cara. Portanto, como eu vos disse, eu vou fazer o giveaway do quê? Deste mesmo carregador de isqueiro, vocês já o conhecem, eu já fiz um vídeo, se não, é checarem o vídeo, eu vou deixar o link na descrição, mas vocês também vão poder ver de outras formas, basta colocarem ROID.me, certamente que vão conseguir encontrar no Youtube, até mesmo no meu canal, vocês vão conseguir encontrar uma review que eu fiz deste mesmo isqueiro, eu acho que é efetivamente o melhor equipamento para oferecer a alguém que está constantemente em movimento. E num mundo cada vez mais em movimento, como é o nosso, eu acredito que este será o giveaway que faz mais sentido fazer para vós. O que é que ele faz? Como eu já vos disse no vídeo, eu não vou repetir, apenas só fazer os highlights, e dizer-vos que ele carrega de forma muito rápida qualquer telefone, porque ele tem duas portas USB, e tem integrado um mãos livres Bluetooth, para que automaticamente, e através do sistema de som que vocês têm no carro, vocês consigam utilizar este equipamento para fazer o vosso mãos livres Bluetooth, e livrarem-se das malfadadas multas. É aquilo que hoje em dia nós cada vez mais estamos sujeitos. E é assim, pessoal, hoje o vídeo é mais curtinho, é muito mais conciso, espero ter-vos trazido algo que vocês efetivamente gostem, que é um giveaway. Acredito que toda a gente gosta de ofertas, esta vai ser a primeira neste nosso canal, e não se esqueçam de uma coisa, ao ajudarem o canal, fazendo os vossos likes, e transmitindo que as pessoas que gostam, obviamente, do canal, transmitindo aos vossos familiares, aos vossos amigos, referenciando o canal, vocês estão a ajudar o canal. E a única forma que eu tenho de vos agradecer isso, é fazendo estes giveaways. Portanto, vão haver mais, eu vos prometo, aquilo que vai acontecer é que eu gostava que fossem com mais frequência. Obviamente que desta vez não vamos fixar o limite nos 120, porque esse já o finalmente alcançámos e até já o ultrapassámos, mas desta vez vou fixá-lo nos 500 subscritores. Quando eu chegar aos próximos 500 subscritores, eu farei novo giveaway. E acho que é mais do que perceptível, vocês já devem ter percebido que eu faço aquilo que vos prometo. Portanto, até à próxima pessoal, e amanhã cá estarei novamente. Até já.